Eu sou da Daniel Verde, desafio, essa é a vigésima gincana da escola Daniel Verde. Os alunos e professores que fizeram isso em benefício a nossa comunidade carente, que precisa de nossa ajuda. Nós estamos aqui para servir. Obrigado. Eu queria dizer a vocês que não é uma cesta básica, é uma cesta... Que não é uma cesta básica, é uma sacola de alimentos, daquilo que nós conseguimos fazer. Sim, os alunos do nono ano podem subir a escada aqui para nos ajudar. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O objetivo é tirar os alunos de dentro das salas de aula, das quatro paredes, levar para uma atividade lúdica e ir em grupos, em equipes, onde eles podem interagir, brincarem, extravasarem dentro daquele padrão estudantil e educacional, com muitas provas, onde eles participam de provas responsivas, provas do conhecimento, provas sociais, eles participam de provas culturais, artísticas, então nós vemos muitas paródias, músicas, corais, instrumentais e nós temos assim, descoberto com isso, muitos talentos em nosso meio, de alunos que aparentemente em sala de aula parece deixar a desejar, mas depois nós percebemos que é um aluno nota 10. Qual é a edição da Gincana esse ano? Quantas escolas da minha verdade já realizaram? Essa é a vigésima edição da Gincana Desafio EDB. É a vigésima que nós estamos, realizamos aqui em 2017. E qual o objetivo social dessa atividade, dessa escola? Bom, o objetivo social é de que a escola seja conhecida não somente por aquelas famílias que conseguem pôr seus filhos aqui, mas é ela ser conhecida nas famílias mais distantes da escola, famílias carentes e bairros pobres, assim, que nós temos e que eles possam, quando alguém perguntar, você conhece a escola da Nauberga? Eles todos conhecem, essa pesquisa já foi feita e inclusive foi fantástico, assim, a adesão de pessoas que sabem e conhecem a escola da Nauberga. Ah, aquela que distribui cesta básica, roupas da Gincana. Então, o objetivo social realmente é que o aluno seja conscientizado que como ele tem em sua casa, às vezes, a abundância de muitas coisas, existem muitas pessoas ao seu redor, não tão distantes, né, da nossa realidade aqui, na escola da Nauberga, que não tem essa mesma sorte, estão com dificuldade até com a própria alimentação. e eles vão nessas casas, eles vão pedir, eles vão levar senhas e coisas, vão descobrir essas famílias e eles passam a valorizar mais a vida, mais aquilo que Deus proporcionou para eles e eles vivem, assim, crescem com essa experiência na sua vida ainda de jovem e adolescente na escola da Nauberga. A avaliação geral que a senhora faz, o objetivo foi alcançado, principalmente o objetivo social? Sim, avaliação geral, o objetivo foi alcançado, até mais do que nós esperávamos e, inclusive, o empenho foi, assim, de todas as equipes. É claro que só uma vence, mas o empenho foi de todos, inclusive dos nossos alunos pequenos, da educação infantil aos 5 anos, os pais colaboraram muito, foram mais de 11 mil peças de roupas que foram distribuídas neste dia e os alimentos, mais de 7 mil quilos de alimentos recolhidos e arrecadados por nossos alunos. A edição do Garoto e Garota Daniel Berg, eu acredito que seja a décima edição, porque quando nós iniciamos com a gincana, 20 anos passados, nós não tínhamos essa expectativa, mas devido aos custos da gincana serem altos e a equipe vencedora, sempre ou uma rodada de pizza, ou um piquenique, ou outra premiação, um churrasquinho, um cinema, e são muitos os participantes da equipe, passam hoje de 100 pessoas. Então, tudo eram custos que não estavam na planilha de custos em mensalidades. Nós não poderíamos incluir isso na mensalidade. Então, surgiu a ideia do Garoto, Garoto Daniel Berg, aquele aluno que iria representar, ou aquela aluna, a escola por um ano, onde seriam vendidos uma quantidade de ingressos para o desfile, para costear as despesas com a gincana. Então, isso vem acontecendo e tem sido bem sucedido. Temos valorizado muito esses alunos que se dispõem para serem competidores do título, Garoto e Garoto Daniel Berg, e é claro que só um casal que leva o título. Mas eu quero parabenizar todos que participaram, foi muito lindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.